Amigos do Grupo Guarani, nossa equipe de reportagens está justamente aqui na 2ª Companhia do 15º Batalhão. Ontem, duas ocorrências chamaram a atenção dessa companhia. Uma à tarde, outra na boca da noite, para ser mais precisa, popularmente conhecida. Olha só, elementos que estariam agindo aqui nessa área foram presos e conduzidos até a DPC de Pacajus. Mas eu estou aqui com o subtenente Horta, que relata para a gente essas ocorrências, é a polícia trabalhando, é a polícia com certeza fechando o cerco nesse sinal de ano aí, Horta. Eu acho que o importante é se relatar e tirar esses elementos de circulação. Bom dia. Exatamente, nós estamos fazendo de tudo para poder dar tranquilidade à cidade. Por volta de 15 horas, três elementos num gol vermelho fizeram um assalto à funcionária do Corró, onde levaram 5 mil reais. Nossos policiais perseguiram até Taitinga, houve uma troca de tiros, eles foram presos com dois revólveres, o carro roubado. Mais tarde, o FTA conseguiu prender mais dois, que faziam parte do bando, com uma moto roubada e foram levados da DPC, onde foram autorizados em flagrantes, por assalto e posto legal de arma. Algum deles era menor? Um deles, um deles menor. Os outros três maiores, respondem por vários artigos. Eu acho que o trabalho, esse trabalho é assim como, por exemplo, tem que ter muito cuidado também, até alertar a questão dos supermercados, empresários, que na hora do depósito tem que ter uma atenção redobrada, né? Exatamente, tem que ter muito cuidado na hora de fazer esse depósito no banco, pedir o apoio de algum segurança, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, ou até mesmo de um segurança particular, né? E hoje em dia está difícil as coisas, o pessoal não quer saber quem é não, faz mesmo o assalto. E a outra ocorrência, essa ocorrência que levou mais atenção, mesmo porque foram deslocadas várias viaturas, bem como também a DIP de Fortaleza, né? O serviço reservado que teve que atuar, né? Para fechar o cerco contra esses elementos. Relata pra gente. Exatamente, lá no Coaçu, a DIP, através do achamento no celular, conseguiu evitar um grande assalto. Não sei se aqui ou em outra região, eles estavam preparados, três pistolas, inclusive na Polícia Militar, coletes, todo armamento pesado para fazer assalto. Não sei em que região ele vai fazer, mas estavam prontos para o assalto. A DIP pediu apoio à Polícia Militar, fizemos o cerco e foram presos três elementos, com três pistolas e vários coletes. Vale se ressaltar que todo esse trabalho aí foi desencadeado, essa perseguição começou, esse rastreamento começou através de um celular. Através do roubo do celular. A DIP rastreou e conseguiu chegar ao intuito que foi prender esses elementos. Esses elementos foram conduzidos para onde? Os da tarde estão na DPC de Pacajus, onde foi feito o flagrante, e os das pistolas foram para o Eusébio. Porta, final de ano está aí, estamos já hoje a 1º de dezembro. Tende a coisa assim a ser mais intensa no sentido da assertividade final do ano, a polícia estará intensificando essas buscas? Exatamente. O Major hoje está com o projeto Natal Seguro, para poder a gente intensificar as abordagens e fazer o policiamento mais preciso no centro da cidade. Sem falar também que a 2ª companhia cobre também o Horizonte Chorozinho. Exatamente. Cobre o Chorozinho, o Horizonte e o Pacajus. Obrigado ao Sr. Tenente Hortas pelas informações. Com a imagem de Lucia Costa e Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.